Nas Voragens do Pecado, segunda parte, um consórcio odioso. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, se-lo há por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão. O capitão da fé terminara a ceia, mas continuava só e pensativo à mesa, na solidão inalterável da sua residência. Deveria preparar-se para visitar a sua igreja preferida a fim de assistir aos ofícios da noite quando Rupert se aproximou em continência militar esperando em silêncio ser interrogado. Luiz era delicado e amável para com os servos e não o fez esperar. Fala, Rupert. Meu senhor, três mensageiros trazem cartas para a vossa alteza, mas declaram que só as entregarão pessoalmente. De onde vêm os mensageiros? Um é de sua majestade, a nossa amada rainha. O outro vem da parte do excelentíssimo monsenhor de B. E o terceiro é enviado pela senhora condessa de Louvigny. Surpreso, mas sem perder tempo, o estudante de teologia ordenou. Manda-os entrar sem demora, o da condessa em primeiro lugar. Rupert sai a fim de se desencumbir da tarefa, mas foi detido. — Espera! — exclamou Luiz e raciocinou. Seria desrespeito a sua majestade atendê-la em segundo lugar. A minha linda condessa poderia vir a sofrer por isso, caso o emissário relatasse. Continuando para Rupert. Manda-os entrar de uma só vez. Entraram, e cada um, por sua vez, lhe entregou uma missiva, o que o inquietou. Retiraram-se os mensageiros e Luiz ficou só. Conquanto seus criados já houvessem notado certa alteração nos seus hábitos diários, ainda não se confirmara nos mesmos a sensível modificação que posteriormente adiviria. Continuava ele cumpridor dos seus deveres militares. O mesmo devoto intransigente e fanático, estudante aplicado, varão severo nos costumes. Mas quem lhe prestasse maior atenção observaria que se tornava mais exigente com o próprio vestuário, que seus cabelos eram mais demoradamente penteados, não obstante os alos curtos, as botas mais polidas e as refeições e durante o estudo, detinha-se distraidamente fitando o vácuo, em completo alinhamento de si mesmo. Enquanto o vago sorriso, internecido, lhe vagava pelos cantos dos lábios, em sólita doçura, lhe velava os olhos de ordinário vivos e penetrantes. Havia três dias que, por isso mesmo, chegava a igreja muito após as solenidades do anjo, não tomando parte, portanto, nos cânticos vesperais, o que muito contristava o capelão que se via forçado a abrir o coro, sem a voz poçante do seu melhor aluno, pois, por essa época, muito raros eram os bons cantores, sendo que somente o clero poderia contar com as vozes bem trabalhadas. Porque estivesse só, ao receber a correspondência de Narbonne, compreendeu que sua majestade não se inteiraria do desapreço que no momento por ela atestava, e quebrou o lacre do primeiro invólucro, isto é, abriu exatamente a missiva da sua amada, com quem, ternamente, se avistara horas antes. Tratava-se de epístola apaixonada e veemente, dramática e forte, ao sabor daquela época vibrante, quando as paixões enrompiam avassaladoras num ímpeto indomável que tudo destruiria ou tudo realizaria a própria passagem. Leu-a, acometido de emoções crescentes, sentindo ligeiro tremor nas mãos e angústia no coração, enquanto o senho se carregou. Despeço-me de ti, meu bem-amado cavaleiro, dizia a missiva, por um período que não poderei precisar, se longo ou breve, mas realmente, com a alma dolorida pela ausência entre nós ambos, se estabelecerá. Sua majestade, a nossa augusta rainha, na sua admirável justiça, ouve por bem a de moestar-me hoje à tarde pelo que conosco se passou à sacada do Palácio da Municipalidade, onde o meu coração foi agraciado com a tua presença e as tuas demonstrações afetivas. Por sua ordem, deveria ingressar hoje à noite no retiro das Irmãs Franciscanas, onde espiarei em penitências e silícios o erro de me ter revelado publicamente uma grande amorosa de ti, com despeito à minha qualidade de dama do Palácio Real. Sinto-me muito infeliz e quiser a morrer. Todavia, consola-me a certeza de que é pelo meu amado cavaleiro que sofro e que por ele serei lembrada quando na solidão daquele caustro, onde rogarei ao céu que nos envia a almejada felicidade. Sua do coração, Otília de Louvini, condessa. Leu e releu a carta internecido, sofrendo com a sua autora, encantado, julgando-se realmente amado. E notou o nome que vagamente soubera por outrem, mas que agora ela própria concedia num gesto de confiança. Otília. Sim, ela se chamava Otília. Pronunciou baixinho duas, três vezes, como quem acaricia com ardência, como que a sentir nos lábios a doçura inefável de ósculos consagrados por santificante amor. E murmurou, como sussurrando aos ouvidos bem amados daquela ausente sempre constante no seu coração, com a voz dúcida e envolvente, como se ativéssemos os braços. Tem coragem, minha Otília, bem amada. Tem coragem e confiança em mim. Teu cavaleiro não te deixará sofrer sozinha e em defesa nas garras daquele abutre governante. pobre órfã, pobre criança desprotegida e inexperiente numa sociedade corrompida como esta. Admira-me como Arthur abandone assim a irmã. Procurou um mensageiro ocioso de enviar uma resposta reconfortadora. O servo, porém, se retirara tão logo entregar a carta. Entretanto, abriu excitado as demais missivas. tratava-se de meros convites para se apresentar com urgência à presença da rainha-mãe e ao convento dos dominicanos, onde residia aquele que o educara, isto é, Monsenhor de B, seu tutor e padrinho, superior respeitável a quem devia obediência. Dirigiu-se, porém, ao Louvre em primeiro lugar e como ele estava de sua residência e fosse grande a ansiedade que o acometera, rompendo importante tradição pela primeira vez, serviu-se do cavalo trajando o uniforme honroso de estudante de teologia, ação que o tornou ridículo aos olhos dos criados e escandalizou os soldados da guarda do palácio. Felizmente, Rupert, vigilante, envolveu-o na capa ampla e ajeitou-lhe a cintura uma espada, o que lhe emprestou o aspecto clássico de um cavaleiro andante, não obstante a rudeza do contraste, ao passo que exclamava para o amo, tensionando acompanhá-lo. Meu senhor, é perigoso transpor os umbrais do Louvre desarmado. Seguir-vos-ei, estarei a vossa espera na antecâmera da sala em que for desrecebido. Catarina recebeu-o imediatamente apesar do adiantado da hora e à primeira vista compreendeu o jovem capitão que a soberana se encontrava de mau humor. Ele cumprimentou a respeitoso, mas não servilmente como conviria a um príncipe futuro Lumiar do clero e esperou em silêncio como ordenava a etiqueta e o respeito aconselhava. a pérfida rainha mediu com os olhos frios semi-cerrados que jamais auguravam boa sorte para aqueles que lhe caíssem no desagrado. E pensava ciumenta e despeitada. Nasceu para a rei que lhe faltou para ocupar este trono pelo qual tanto me sacrifico? Faltou-lhe que fosse eu a sua mãe. Ser filho de um rei não bastará a um homem para que igualmente se torne rei. Será necessário também que sua mãe seja rainha. A ele faltou com efeito isso mesmo, apenas ser meu filho. No entanto, este jovem é em verdade um valóis. A raça de que descende está toda impressa em seus traços fisionômicos, se não no seu caráter. mais do que nos meus próprios filhos. Em sua fronte a coroa da França estaria bem melhor do que na do meu Carlos. Mas não é meu filho e por isso será preciso que desapareça de uma vez para sempre. Para que os legítimos valóis durmam tranquilos e a França não sofra o vexame de ser governada pelo filho de uma concumbina do rei. elevou a voz e exclamou grave e pausadamente Senhor conde ela jamais lhe dava o título de príncipe porquanto não o reconhecia como tal pesa-me declarar-vos que pela primeira vez considero-vos em curso numa falta que muito vos desmerece no conceito das pessoas bem avisadas. O jovem cumprimentou a irreverência forçada enquanto suas faces se tingiam de vivo rubor e respondeu com humildade Sinto verdadeiro pesar por haver incorrido no desagrado de Vossa Majestade embora a consciência de nenhum erro me acuse contudo solicito seu perdão generoso A rainha deixou passar alguns instantes para que as impressões do momento se acentuassem e volveu em tom quase soturno A estas horas senhor conde o nome de uma criança o nome de uma virgem de conduta irrepreensível até hoje o nome de uma órfã em defesa irmã de um amigo vosso dama do palácio real da França é motivo de chacotas e depreciações pela boca dos vossos soldados mercenários pela boca da plebe das ruas e burgueses maledicentes que vivem a procura a procurar escândalos entre fidalgos senhora sinto-me confuso e desorientado a menina é provinciana ignora a severidade das etiquetas da corte é simples desingênua e deixou se arrastar por um arrebatamento emocional próprio da idade quase infantil que conta mas vós senhor conte sois homem experimentado um fidalgo sobre quem pesam sérias responsabilidades um militar chefe de um troço do exército da França e acima de tudo uma pessoa da igreja quase inviolável senhora por quem sois ouvi-me catarina porém estudara bem o próprio papel na farsa que representava ao lado de rute de la chapelle e contava com o resultado de seu sugestivo sermão continuou portanto quase dolorosa e maternal sem lhe permitir explicações o vosso procedimento desta tarde foi do domínio público uma virgem órfã indefesa tem a sua reputação comprometida e quanto a vós majestade eu amo profundamente a menina de Louveni disse finalmente o pobre Luiz impressionado e ansioso e porque a mais revelou-o publicamente em vez de vós confiardes com a vossa rainha em primeiro lugar atual tutora que sou da menina de Louveni tem razão vossa majestade como sempre eu errei incorri em falta grave mas ama-a e por que engodais assim a pobre órfã se ligando a igreja só vos falta o derradeiro juramento para obter ordens clericais maiores no auge do entusiasmo amoroso e considerando-se efetivamente réu de grande culpabilidade contra a mimosa pessoa de Otília acossado como se achava pela poderosa sugestão de Catarina e pelo próprio sentimento que lhe transfigurava o coração diante daquela rainha a quem profundamente respeitava Luiz depois um joelho em terra curvou a fronte com humilhado e balbuciou o aflito temente o coração alvoroçado por inédito ardor majestade sei que é generosa amiga dos servos do trono e da França rogo pois a minha rainha e senhora a graça de poder desposar a menina de Louvigny e eternamente estarei reverente aos seus pés e a igreja senhor conte pensai bem no que dizeis amo a igreja e continuarei a servi-la porém a vida ser-me-á impossível serei um ser incompleto se não obtiver outilha de Louvigny por esposa ainda não me comprometi definitivamente com o clero sou apenas um noviço licenciado para o cumprimento dos deveres para com a pátria sob o patrocínio da mesma igreja rogo a intervenção de vossa majestade facilitando-me a dispensa para os esponsais radiante compreendendo que a presa chegava onde ela própria desejara a rainha a rainha afetou brandura e replicou falaste como um cavaleiro um fidalgo senhor conde todavia a empresa que acabais de me confiar não será fácil para uma pobre rainha vossa majestade possui poder bastante para consegui-la todavia dizei conde se vossa majestade aprova meu enlace com uma demoiselle de louvigny romperei meus compromissos com a igreja de qualquer forma e fareis bem senhor conde uma vez que não mais lograreis fidelidade pessoal para os futuros deveres sacerdotais entrementes a entrevista com o superior do convento onde se preparava para o melindroso evento do sacerdote estivera distante da hipocrisia da hipócrita mansidão verificada com a rainha mãe ele deixara o louvre febriciante de satisfação confiado na esperança de que dentro de alguns dias mais se tornaria o feliz esposo da princesa dos cabelos de ouro a quem de momento a momento mais sentia que adorava jamais um homem se entregar a uma paixão de amor com a maior rapidez e veemência jamais um coração se desdobrara em exaltações mais puras e fortes mais intensas e legítimas como fazia aquele fanático religioso que igualmente no amor se revelava fanático e absoluto talvez devido a própria inexperiência em assuntos sentimentais ou de certo a vida disciplinar mantida entre a cela conventual e o rigor do quartel desamparado sempre o seu coração do afeto de uma família mais ardente e ansioso se encontrava pela posse do seu primeiro amor mais devotado e insofrido ante a expectativa de amar e ser amado agarrava-se agora a ideia do matrimônio com entusiasmo que ao impelir a defesa da igreja supostamente ameaçada ou como sedento que buscasse a correnteza num desafogo incontrolável certo de que Otília necessitava de seu apoio da sua proteção constante dominado pelas insinuações audaciosas da rainha cujo verdadeiro alvo era indispolo com o clero furtando a poderosa proteção política da igreja a fim de mais facilmente lhe deitar as mãos ele cujo desejo era realmente prender Otília para sempre aos seus afetos alimentava agora gostosamente as próprias razões a ponderação de que efetivamente erraram contra o decoro público no coloquio impensado das sacadas do palácio da municipalidade coloquio que teria ferido a reputação da adorável menina e que portanto a sociedade e a ela mesma a própria consciência e a Deus devia mais augusta reparação o matrimônio para que nem o seu nome nem o seu nome nem o nome de Noveni viesse a sofrer a depreciações de quem quer que fosse seriam certamente conceitos exagerados escrúpulos excessivos e demasiadamente delicados para uma época em que as mais desplicentes aventuras sentimentais se realizavam no seio da própria nobreza no entanto em qualquer época existem também almas singulares talvez delicadas e sinceras que se furtam a tais ou quais vilanias embora se chafurdem em outras tantas as mais